Aminhão decolando, uuuh, uuuh, todos os passageiros acordam! Ah, tá tão chato brincar sozinho, vou chamar o João. JP, vem brincar comigo na rede, tá sendo muito legal lá, eu tô brincando de aviãozinho, vem! João, vamos brincar na rede! Maria, espera aí, eu tô no meio de tesouro, acabei de começar, espera! Não, 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 espera! Tá bom, Maria, eu explico com você! Filho, vai devagar, você tá muito alto, desse jeito é perigoso, você pode cair! Uhum! Brinca devagarzinho, tá? Tá! João, a mamãe já falou pra você parar! Ai! Para de balançar! Ai! João! Mãe! Mãe! Ah! João, você caiu! Meu filho! Ai, tá doendo muito, mãe! Levanta, você consegue levantar? Mãe, eu acho que eu quebrei o braço, mãe, tá dando demais, me leva no médico! Maria, pega meu telefone que eu vou ligar pro médico, rápido! Tomara que ele me atenda! Olha, tem alguém me ligando! Alô? Alô? Doutora! Meu filho caiu da rede, ele bateu com a cabeça, machucou o braço e tá chorando demais, ele tá sentindo muita dor! Eita! O JP quebrou o braço? Eu tô indo pra ele agora! Tchau! Ai, meu Deus do céu! Me ajuda, Maria! Me ajuda, Maria! Me ajuda, Maria! Ai, filho, como você tá pesado Ai Ai, você tá pesadão Deita aqui, deita Olha, a médica já tá chegando, tá? Ai, deixa eu ver se você tá com febre Ai, essa médica que não chega Será que ela vai demorar muito? Ai, cheguei, cheguei, cheguei Ai, que bom, doutora João, me conta o que aconteceu Doutora, eu tava na rede, a rede virou e eu caí Eu tô passando muito mal, meu braço tá doendo muito Eu tô enjoado Eu vou examinar seu coração pra ver se você tá vivo Ufa, ainda bem que tá vivo Deixa eu examinar seu olho Tá tudo certinho Deixa eu ver o outro Ui Também tá tudo certo Essa aqui é pra ver o ouvidinho Vamos ver aqui Tá cheio de cera, hein? Deixa eu ver o outro ouvidinho Ui Tá tudo certo Agora vamos fazer o teste do martelo Vamos examinar o braço Tá sentindo? E esse aqui, vamos ver se você sente Ai Ah, então é esse que tá quebrado Tá sentindo? Vamos tirar o raio-x do braço pra ver se tá tudo certinho Vou colocar o braço aqui Prontinho Prontinho Ui Prontinho Prontinho Pode tirar Agora é a cabeça Coloca a cabeça aqui Vai Vai Pronto 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 Vamos ver o resultado A cabeça A cabeça não quebrou nada Seu pé também tá tudo ótimo E agora vamos ver a mão Ixi, quebrou Olha aqui É, João Você vai ter que colocar gesso Não tem jeito Doutora, será que dói colocar gesso? Ai, meu Deus Como é que eu vou jogar meu videogame? Nossa É, vai ser difícil Mas não dói nadinha São só 15 dias Prontinho Deixa eu colocar aqui Segura Deixa eu colocar a mesma vez Pronto Já coloquei a primeira camada Agora a segunda Deixa eu abrir aqui Já tá se sentindo melhor? Já tá perto? Não Prontinho, João Daqui a 15 dias Eu volto pra Tirar o seu gesso 15 dias Posso tirar antes? Não Não pode tirar Se você tirar O braço vai ficar torto Assim, ó E você nunca mais Vai poder mexer o braço Aff, Maria Esse passo tá muito pesado João Eu tenho um presentinho Pra você Olha só Isso aqui É pra você segurar o braço Vai ficar assim, ó Pra ele ficar muito pesado Eu vou te ajudar A colocar isso aqui Pra o gesso Não ficar muito pesado Tá? Tá, tá Obrigado De nada, JP Agora eu tenho que ir Porque eu vou atender Outros clientes Tchau Ai, tomara que os 15x passem logo Vem nele, red Red finger, red finger Where are you? Here I am Here I am Red like a strawberry Amarelo Yellow Yellow finger, yellow finger Where are you? Here I am Here I am Yellow like a bee Beige Beige Blue Blue finger, blue finger Deixa eu ver o que que eu tenho anotado hoje, vamos ver se tem alguma consulta, né? Olha, hoje é dia de voltar na casa do JP, vamos lá! Oi João, cheguei pra tirar o gesso! Ué João, o que que houve? Doutora, eu não aguentei, tava muito calor, tava incomodando muito, muito apertado também Eu tirei, mas deixei esse paninho aqui Tá bom, agora tá na hora de tirar, né? Aham, até que enfim, né? Vamos lá tirar com cuidado Olha meu braço! Tem tanto tempo que eu não vejo ele Caraca! Peraí, vamos ver se o seu braço já está curado Eu vou usar esse martelinho pra ver o seu braço Se tiver doendo é porque tá bom Toque, toque, toque Ai, ai, ai João, depois de você ser examinado eu vi que você está melhor Que bom doutora, agora eu já posso voltar a jogar videogame, muito obrigado! Que nada, esse é meu trabalho Mas agora é tchau, tchau! Quando se machucar de novo me liga, hein? Tchau! 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 Tchau!